Boa noite, boa noite a todos, vamos dar início a mais um Crenero com Vida. Este é um evento que nós fazemos de caráter ambiental, tratando sobre temas da medicina e temas interseccionais que envolvem toda a sociedade. Hoje, eu, o Dr. Fabiano, meu colega aqui no Crenero, e no último nosso evento, tratou sobre criminalidades, nós assistimos depois pelo plano aí também, já temos que saber dos assuntos que envolvem certamente toda a área da medicina, que é a espiritualidade. Em dependência de fé, em dependência de religião, nós sabemos a importância desse assunto. Então, eu já não vou ficar me alongando, vou ter que me convido depois de uma fala de fértil, da Dr. Anaí, com a medicina certamente muito competente, do Dr. Fabiano Mago, para tratar esse assunto de uma forma séria. Eu quero agradecer a presença de todos os senhores aqui, a gente tem de uma forma muito direta, a gente tem um grande formalismo, só agradeço a presença de todos, em nome também, talvez, do nosso deputado, Dr. Charles Luar, que você nomear toda a autoridade desse presente, e já falo a sua palavra ao nosso colega conselheiro, Dr. Fabiano Mago. Obrigado. Muito obrigado, Luar, por ter uma luta de palavras. Primeiro lugar, os bem-vindos ao Cremes, mais uma atividade que busca aproximar a comunidade médica do nosso conselho e também aproximar aspectos da sociedade, da área médica e também do conselho. O intuito do novo Cremes, do novo Cremes, é mudar a imagem que a medicina atualmente enfrenta perante a sociedade e atividades como essa se encarregam de dar o fato de iniciar de muitas outras ações que nós estamos desempenhando. Eu vou dar uma leve pincelada no assunto, porque eu não sou expert, mas, de certa forma, que eu vou falar, vai abrir o caminho para que os nossos palestrantes possam dissertar o efeito desse assunto, certamente, muito importante. Conceitualmente. Conceitualmente. Vamos tentar conceitualizar. Eu utilizei duas definições de dicionário. Então, espiritualidade. Seria espiritualidade, que envolve sentimento, crenças arraigadas, que são de natureza religiosa, que deixa, em segundo plano, digamos assim, os aspectos mais concretos, físicos da nossa vida. E a outra definição é que espiritualidade é a qualidade do ser espiritual, que é uma definição que pode ser bastante ampla e é uma característica, uma qualidade que pode ser muito mais necessário, através da cidade religiosa, sentimento de noticismo, de religiosidade, ou, além disso, um sentimento de transcendência. que as pessoas têm nível de espiritualidade maior ou menor do altíssimo. Não tem como falar de espiritualidade sem que nós tenhamos uma implicação com a religião. Então, quando eu falo de espiritualidade, podemos levantar alguns questionamentos. Onde eu encontro sentido para a vida? Como eu faço para me sentir como é que está? Com os demais? Com o bem definido? No caso da medicina do meu paciente, ou como, né? Imortalmente, como eu devo viver? Como eu devo me importar? Um dos aspectos mais definidos dentro desse tipo. Conceitua como religião? Conceitua como religião? Que práticas ou rituais que sejam decididos? Têm criado linhas de religiões sobre isso em um paciente. O que é certo e o que é errado? Conceito? Talvez manipulir para os más, nós nos preparamos com esse formamento do dia a dia. O que é verdadeiro e o que não é verdadeiro? Também no nosso mundo, onde a relativização dos conceitos é cada vez maior. Talvez isso seja uma incógnita. A espiritualidade, ela pode ser definida em múltiplos termos. Na Igreja Católica, usando uma situação do Papa João XXIII, ela tem mais a ver com a aceitação, acolhimento. Esse acolhimento deve ser respeitado em divindade, em graça, em honra. A filosofia espírita diz que não basta crer, basta ver, mas precisamos compreender para que a nossa espiritualidade realmente possa adorar. Na filosofia sem budista ou budista, a virtude é valorizada, assim como a sabedoria. Então, independente da virtude final do que vivemos, nós temos que ter em comum características positivas, de caráter, de conduta, do modo como se leva a vida. Então, nós podemos pensar na espiritualidade como a sua prática do dia a dia, os ensinamentos que vêm a partir dessa prática, como isso pode ser encaixado dentro de rituais, ricos, cerimônias, e nós também podemos abordar um outro aspecto de estudo sistemático, crítico, racional dos aspectos envolvidos na espiritualidade. Dessa forma, nós podemos considerar a espiritualidade interligada com a religião e com a filosofia. É muito difícil, em muitas instâncias, separar uma coisa da outra. Muitos conceitos se interligam. E eu acho que até nem é tão importante essa divisão tão catedrática de uma coisa melhor. O que tem lá é bem interessante, agora de 2019, é um mapa mundial da divisão das religiões mais frequentes entre as populações mundiais. Vocês podem ver que existe uma grande variedade entre diversos países e diversos continentes. Mas, independente do país, independente da religião, independente das manifestações, independente dos africos, sempre é africanos, tem sempre uma coisa em comum. Não importa qual elemento de sociedade nós abordemos, sempre vai haver, e isso existe há milênios, em todas as sociedades, como grupos históricos, conceitos de espiritualidade. Com relação à medicina, aqui parafraseando o Sr. William Osler, que, de uma certa data, elaborou um texto se referindo ao aspecto de vida de espiritualidade. Nada na vida é mais maravilhoso do que até a força motriz, que não pode ser pesada em uma balança, não pode ser testada no calor do fogo, até sempre foi essencial para a prática da medicina. Não um psicologista, mas um médico, preocupado em tornar forte aquele fraco de corpo e alma. Tipo, um sujeito inteiro, e esse é um assunto que me interessa a mim. Então, a medicina tem interesse em espiritualidade desde os seus primórdios. Essa imagem, que é uma obra de arte, que eu tirei de uma publicação razoavelmente, que eu sempre trabalho com a gente, traz esse certo paradigma que nós nos enfrentamos. Uma mão, medicamento, medicina contemporânea, alopática que nós praticamos, e um terço, um espírito, representando uma crença. Não necessariamente de uma religião só, mas representando todas as religiões. Então, muitas vezes, no contexto de doença, é necessário que haja um amparo espiritual para aquele doente. Então, considerando o conceito de espiritualidade, quais são realmente as necessidades que os pacientes? Nós sabemos que tradições médicas diferentes, como por exemplo, a medicina africana e a medicina chinesa, diferem da nossa abordagem ocidental com relação à espiritualidade. e como isso vai interferir ou intervir nos tratamentos e na terapia. De forma, qual é a maneira mais adequada de oferecer esse apoio ou auxílio espiritual? E mais, como nós oferecemos esse apoio também aos profissionais de saúde? Nós não podemos minimizar o sofrimento diário desses profissionais, e bem outros seres humanos, seus pais, sofremos dia após dia, anos e anos. Então, essas perguntas e muitas outras, eu não vou responder. Na verdade, eu quero, aqui, levantar mais dúvidas para que os nossos palestrantes possam, então, nos apresentar com o seu comentário. E, sem mais delongas, eu gostaria disso. Vamos lá, a Dra. Anaí Fonseca, que é fisqueada, coordenadora do Departamento de Psiquiatria, e escritoridade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. É um prazer estar aqui, aceitei com muito prazer, muita honra, o convite de Eduardo. Uma nova, uma referência que está, com certeza, fazendo o embarque da história no trimestre. E eu estou representando, nesse momento, também, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Eu sou coordenadora do Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade. Que, há seis anos, também com uma liderança, o nosso presidente Eduardo Chan, uma liderança jovem, energética e criativa, a gente conseguiu formar um núcleo de psiquiatria e espiritualidade. E, depois de, inclusive, simpósios internacionais que nós lançamos, simpósio internacional de espiritualidade na prática clínica, na UNITS, já fizemos três, e várias outras atividades. Então, nos tornamos Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade, o qual eu coordeno, no momento, com vários outros colegas. Eu vou passar, para a gente começar a conversar sobre o caso, porque eu vou falar de conceitos, depois do meu colega, o Sérgio Jeremias, então, vai falar da presidência. Eu vou passar dois pequenos filmizinhos para vocês verem, tá? Certo, não é? Certo, não é? Certo, não é? Não é? Não é? Eu não tenho medo. Essa sala tem água, água e água, até mesmo, tem a folha. Muito decadente e hiperlejeitante. Nós devemos sentir melhor aqui. Vamos voltar para ver se a gente. Um dia, se alguém quiser? Vamos lá. E vamos lá. Eu espero que você não tenha nenhuma distância. Se você isolar o que está causando uma alergia, então você pode ser um pouco mais laxado. Eu posso ir para você. Eu quero ir para você. Eu quero ir para você. Eu quero ir para você. Eu estava em seminário-school. Eles me perguntaram para você. Eu quero ir para você. 1 Peter 1.7 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 2 Peter 1.7 1 Peter 2.7 1 Peter 1.7 2 Peter 1.7 1 Peter 1.7 Então esse é o primeiro Então esse é o primeiro Então esse é o primeiro Isso é o jeito que Deus faz É o natural Se você iria fazer Se você iria fazer O que você iria fazer O que você iria fazer O que você iria fazer Euaty Ou se você iria fazer Se você iria ver Então So, do you believe your son is a saint? The way I understand it, one of the hallmarks of a saint is humility. Someone with true humility would consider the possibility that God hadn't chosen him for that kind of honor. Would he consider the possibility that he just had an illness? So, I think everyone knows that this is the serial house that passed, the house HP1, and in fact, we are going to powerpoint. Esses dois médicos, um amigo dele, e o outro, um jovem residente, enfim, da equipe. Então, especificamente escolhi esses dois para nós pensarmos que tipo de medicina, nós estamos de espiritualidade na medicina, o que há de evidências, que tipo de medicina nós estamos fazendo, nós queremos fazer, e nós executamos com os nossos pacientes, que tipo de medicina os nossos pacientes querem que nós façamos. Então, para a gente pensar, a questão dos conceitos de saúde, a Organização Mundial de Saúde, sequer de 1998, coloca a saúde como um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Então, um estado dinâmico, porque a vida é dinâmica, nós somos dinâmicos. Estamos sempre passando por fatores enfrentantes, internos e externos. E saúde mental? O estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas capacidades, pode fazer face ao estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera, e contribuir para a comunidade e equipe de sério. Também da Organização Mundial de Saúde de 2001. Então, aí a gente começa a pensar, estamos na época da medicina baseada em evidências. Eu vou sublinhar isso mais de uma vez, vocês vão entender o porquê. E o que a gente faz? Patologia. Nós estudamos patos. O que são patos? Vem do grego, que é sofrimento ou experiência. É uma palavra grega que significa passividade, sofrimento, sentimento ou doença. Nós estudamos a doença. O médico é formado para estudar as doenças e promover a cura sempre que possível, ou enfim, auxiliar o paciente a enfrentar as dificuldades que tiver que enfrentar da melhor maneira possível. Então, o conceito filosófico foi criado por Descartes, que está ligado a padecer, pois o que é passivo de um acontecimento, padece desse mesmo acontecimento. Então, principalmente a medicina no ocidente, está muito voltada para a questão do sofrimento, da doença. Certo? Aí no inglês, todo médico tem que ler inglês, nós temos muitos artigos científicos para ler. No inglês, nós temos duas palavras que têm a mesma raiz. Healing, que é cura, e wholeness, que é totalidade. Então, o que acontece? Healing é o processo de se tornar bem novamente, se tornar ok novamente, especialmente depois de um corte ou de um problema, uma injúria, um machucado, ou de fazer alguém se tornar bem novamente, se tornar ok novamente, se tornar curado. Ou o processo no qual uma situação ruim ou dolorosa, de emoções dolorosas, acaba ou melhora. Isso está, então, como cura, o que todo médico busca, curar o seu paciente. E totalidade, que o radical é o mesmo em inglês, a raiz é a mesma, healing, wholeness. Então, totalidade é o estado de formar uma unidade completa ou harmoniosa. O estado de ser unbroken ou undamaged. Então, de não estar mais quebrado ou machucado. Então, a gente gosta muito de nos radicais das palavras, porque nos radicais tem a nossa história, pessoal. Tem a história de como a gente desenvolve determinado pensamento, maneira de encarar a vida e as nossas questões. Então, como é que cura e totalidade têm a mesma raiz? Eu queria que vocês pensassem nisso, principalmente, e com essas imagens, esses filmezinhos, para os conceitos que eu vou passar agora, para a gente poder pensar, então, nos conceitos. E os conceitos que eu estou trazendo aqui são os conceitos para a ciência, para a medicina atual. São os pesquisadores que desenvolveram. Não são conceitos teológicos. São conceitos que a medicina está usando para pesquisar. Então, eu trouxe um psiquiatra muito querido, que eu gosto muito dele. Já me encontrei pessoalmente com ele, o Andrew Powell. Ele é um psiquiatra do Royal College of Psychiatry, quer dizer, da escola britânica de psiquiatria. E esse livro dele é The Ways of the Soul, os caminhos à alma. Ele foi um dos fundadores do primeiro grupo no mundo inteiro em psiquiatria, um primeiro núcleo de psiquiatras, que formou um Special Interest Group, um grupo de interesse especial, dentro da Associação Britânica de Psiquiatras. Então, ele foi um dos fundadores. E o que ele vai dizer? Que apesar das fortes evidências das pesquisas, nós estamos falando das melhores pesquisas científicas na área médica, de que a espiritualidade e a saúde estão correlacionadas positivamente, a espiritualidade tem sido considerada dentro da medicina convencional como irrelevante para o trabalho da equipe de saúde. Isso também ocorre na psiquiatria, porque temas religiosos e espirituais passaram a ser identificados como doenças e vistos através das lentes da patologia. Isso, principalmente, procedente desde Freud, né? Então, outro colega muito querido da Unicamp, professor doutor Dal Galarondo, um livro publicado na Arte Média, se alguém tiver interesse, já de 2008, no seu livro Religião, Psicopatologia e Saúde, ele reflete que a religião é uma importante instância de significação e ordenação da vida, de seus reversos e sofrimentos, uma importante instância do ser humano. E ele defende que a religião deve ser considerada um objeto privilegiado na interlocução com a saúde e os transtornos mentais. E o Dal Galarondo vai dizer que espiritualidade envolve as ideias de transcendência, então, campo experiencial fora da existência material do dia a dia, e de conexão, percepção, experiência de ligações com as pessoas, vivas ou mortas, com a natureza ou o cosmos. Eu quis trazer o Dal Galarondo porque ele é um dos primeiros, o livro dele é fantástico, também estuda muito antropologia e está publicado na Arte Média e ele é nosso, brasileiro. E aqui já esteve o Porto Alegre, o Harold Kenning, que é o principal pesquisador que iniciou na Duke University, as pesquisas sobre espiritualidade, religiosidade na medicina, e a gente tem meio como parâmetro agora os conceitos que vieram dessas pesquisas. Para o Kenning, então, religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos projetados para auxiliar a proximidade do indivíduo com o sagrado e o transcendente. Nem sempre isso vai acontecer, mas a princípio são projetados para este propósito. E espiritualidade seria a busca pessoal, quer dizer, individual, de respostas sobre o significado da vida e o relacionamento com o sagrado e o transcendente. Então, Kenning, ele coloca que espiritualidade é uma expressão popular atualmente, preferida ao invés de religião. É considerada pessoal, definida pelo próprio indivíduo. É geralmente livre de regras e responsabilidades associadas à religião. A pessoa, isso é muito importante, pode ser espiritual, mas não religiosa. A pessoa pode ser uma pessoa muito espiritualizada e nem ter religião. E ela é vista como comum a todos, a espiritualidade. É especialmente útil em ambiente clínico, isso é muito importante para nós, médicos. Porém, por ser muito subjetiva, é difícil de medir e quantificar. Então, a maioria das pesquisas nos Estados Unidos está fazendo o quê? Eles estão vendo, por exemplo, frequência em que a pessoa atende ao seu culto religioso. A frequência, seja qual for, a mesquita, a igreja, o centro espiritualista, enfim. Eles tentam medir dessa forma, por exemplo. Mas a gente sabe que espiritualidade é vista como comum a todos. E a religião nem sempre, justamente porque tem pessoas que nem têm religião. Então, vamos ver aqui alguns conceitos. Religiosidade é o quanto o indivíduo acredita, segue e pratica uma religião. Pode ser organizacional, participação na igreja ou o templo religioso. Ou não organizacional, rezar, ler, ler livros, assistir programas religiosos na televisão, por exemplo. Ela pode ser intrínseca. A religião tem um lugar central na vida do indivíduo e é seu bem maior. Outras necessidades são vistas como secundárias, de menor importância. E, na medida do possível, são colocadas em harmonia com sua crença e sua orientação religiosa. Tendo aceitado uma religião, o indivíduo procura internalizá-la. Isso é muito importante. E segui-la integralmente. Essa variável, religiosidade intrínseca, está associada a desejos positivos em estudos clínicos. Depois o César vai falar melhor sobre isso. Então, é muito importante esse conceito de religiosidade e religiosidade intrínseca. E a próxima que nós vamos ver, extrínseca. Muito importante. Porque a extrínseca é um meio utilizado para obter outros fins, como consolo, sociabilidade, distração e status. A religião é aceita de um modo superficial ou é adaptada para atender as necessidades do indivíduo e seus objetivos pessoais. Esta variável, ela é associada a desejos negativos em saúde. Então, olha a importância do médico, do profissional de saúde, saber o que ele está avaliando e o que ele está procurando no seu paciente. Não adianta só dizer se a pessoa é religiosa ou não. E aí, a gente tem pensadores como Freud, que se, na verdade, se a gente for pensar, onde é que ele estava, para que ele estava olhando no século XIX, repressão e etc., todo um contexto histórico. Onde que ele estava olhando? Quando ele disse que a religião é uma neurose obsessiva compartilhada. E que a imagem de Deus era uma projeção do pai da infância. O que ele estava olhando? Certamente, ele não tinha essa diferenciação, porque isso é o desenvolvimento da ciência, entre religiosidade e espiritualidade e nem entre religiosidade intrínseca ou extrínseca. Onde que nós vamos encontrar os fanatismos? Na religiosidade extrínseca. Por exemplo, naquele segundo filmezinho, o pai do menino, provavelmente, tinha uma religiosidade extrínseca. Porque ele estava e não estava, até o médico questionar ele, sobre a crença dele, ele não estava pensando exatamente no sentido daquela doença, da responsabilidade, no sentido mais profundo do significado daquela doença. Ele estava, vamos dizer, no modo automático da religião dele. Vamos ver outro conceito, então. Outro conceito muito importante na área médica e na área da saúde. Coping. Coping é uma palavra em inglês que não tem uma tradução exata para o português. Mas a gente usa como lidar, manejar, adaptar ou enfrentar. É um processo de interação entre o indivíduo e o ambiente, com a função de reduzir ou suportar uma situação adversa que exceda os recursos do indivíduo. Então, é a capacidade que o indivíduo tem de enfrentar uma dificuldade, de suportar uma situação adversa. E aí a gente tem o corpo religioso e espiritual, que é o modo como as pessoas utilizam a sua religiosidade e a sua espiritualidade para lidar com as situações de estresse e de dificuldade em suas vidas. Então, vocês veem que isso tudo tem que estar na anamnésia. No mínimo, o profissional de saúde tem que saber se as crenças, primeiro, quais as crenças e valores do seu paciente e depois, se essas crenças e valores, qual é a sua religiosidade, a sua espiritualidade e se elas estão fazendo um corpo positivo, se estão ajudando o paciente a enfrentar ou um corpo negativo, porque isso existe também. Vamos lá, então. No corpo religioso e espiritual negativo. São estratégias que incluem práticas desadaptativas. Então, por exemplo, o corpo impassivo, o indivíduo se exime do controle e da responsabilidade sobre seus problemas, aguardando a vontade de um poder superior. Por exemplo, como o pai do menino estava fazendo. Isso é um corpo negativo, passivo. Um corpo religioso e espiritual, então, também negativo. O sentimento de um abandono divino, como aquela freira ali estava dizendo por que Deus me abandonou. E o que o médico fez, aí você já começa a entender e olha, porque o médico tinha estudado em um seminário, tinha conhecimento, ele lembrou ela de questões importantes da fé dela. E pôde ajudar ela a transformar esse corpo negativo num corpo impositivo. Isso é a boa medicina. Então, crenças de que problemas pessoais refletem um julgamento ou uma oposição divina, sentimentos de errada de Deus. Então, essas são o corpo negativo, esse tipo de corpo, e relacionado a desfechos negativos em saúde. Então, corpo religioso e espiritual negativo, estudos empíricos, tem relacionado, que está um deles apenas com o PN, né? Relacionado a transformar de corpo, então, depressão e ansiedade, baixas taxas de recuperação de fraturas ópticas, que ninguém ainda sabe explicar bem, e aumento do risco de morte. As dimensões, então, religiosas e espirituais da cultura estão entre os fatores mais importantes que estruturam a experiência humana e os padrões de adoecimento e de morte. Nós falamos muito do efeito placebo, não falamos? Às vezes, na área médica, a gente fala até, ah, mas isso aí é um placebo, não é? Isso é o efeito placebo. Na verdade, o que é o efeito placebo? Vou deixar a pergunta para depois a gente poder discutir. A importância do efeito placebo, o que está por trás do efeito placebo? E uma pergunta, então, vocês podem ir pensando. Será que a medicina, baseado em evidências, que se tornou... As evidências são várias, como... Já vou passar a palavra para o César Jeremia, que vai poder falar muito das evidências para vocês. E será que a gente... Por que será que as evidências em relação a esse tema ainda são ignoradas na medicina? O que será que acontece? São evidências científicas, não é? Então, para a maioria das pessoas, religião e espiritualidade são mais fonte de suporte e bem-estar do que manifestação psicopatológica. Portanto, se nós insistirmos nessa visão, nós vamos estar fazendo a medicina. Por quê? Porque todo médico é um cientista. Nós estudamos, todo profissional da saúde, de olhar para o cientista. Mas o que nós estamos olhando? Outra pergunta provocativa, já que, enfim, temos esse espaço aberto, a medicina está se abrindo, os jovens médicos estão questionando, os nossos pacientes estão questionando e trazendo essa necessidade. Será que nós não estamos prestando muita atenção no carro e pouca atenção no motorista? Se a gente pensar no carro, o nosso corpo e o motorista, a consciência? Ou seja, ainda estamos, o que seja a consciência? Nós temos um colega que escreveu um livro maravilhoso, ele está aqui, o Manuel Curto de Santos, médico do Clínica, sobre a consciência. Então, vários médicos estão se debruçando sobre a questão da consciência também. Por quê? Quem é que dirige o carro? Já tem carro sendo dirigido sozinho, entre aspas. Eu não entro num desses por enquanto. Mas já tem. Mas por enquanto nós não. Nós precisamos do nosso motorista, da nossa consciência. Então, visões negativas da religião e da espiritualidade não se mantêm à luz de recentes estudos, os quais não se encontram, não encontraram associação independente entre espiritualidade e psicopatologia. Se fosse Freud, se tivesse vivo agora, ele ia ter que revisar, como todo bom cientista, alguns dos pressupostos que ele colocou como verdade absoluta. No Brasil, então, o colega trouxe no mundo inteiro. Mas no Brasil, nós temos que 97% das pessoas pertencem a alguma religião. Esse é o censo dos dois mil. Religião católica, evangélica, espírita, asapros, um bando e candomblé e outras religiões. Então, 97% das pessoas, quem são os nossos pacientes? Não? E aí, por que o clínico, então, deve abordar a espiritualidade do paciente? As crianças podem ajudar os pacientes a lidar com o aspecto da sua vida. Atividade e crianças religiosas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida. Os estudos demonstram que a maioria dos pacientes gostaria que seus médicos abordassem sobre sua religião e espiritualidade e relataram que se sentiriam mais empatia e confiança, olha o vínculo médico-paciente, no médico que questionasse esse tema, porque traz uma visão integral e mais humanizada. Esse é outro grande pesquisador, o Parma, que também já esteve aqui no Brasil, nosso amigo, meu querido, em 2002. Ele diz isso. Então, na verdade, nós, olha, até meio de cima e meio de seta, nós estamos muito preocupados, voltamos a estar com o vínculo médico-paciente, certo? Como nunca deixamos de estar, na verdade, né? Mas como é que nós vamos ignorar essa dimensão do paciente? E aí, uma provocação, indo para o final, né? Uma provocação, uma pergunta que eu faço para vocês. Será que a espiritualidade é hoje, como foi no passado a sexualidade, a grande força reprimida na nossa psíquia? Como, além de psiquiatra, eu sou também analista junguiana, que antigamente era considerado um proscrita, etc., ainda por alguns, mas que já está por todas essas questões de espiritualidade, porque ele justamente comprou com o Freud, porque ele queria estudar a questão religiosa, o pai dele era um pastor protestante, né? E o Freud achava que isso era a questão de ocultismo, isso já é história, mas todos sabem. Então, eu tive que trazer aqui um pouquinho de onde para vocês, né? E ele diz, já antes das pesquisas médicas, que o problema psicológico de hoje é um problema espiritual, um problema religioso, religioso como religério, como reconexão. Então, o homem está faminto e sedento de uma relação segura com as forças psíquicas dentro de si mesmo. Uma religiosidade autêntica é o melhor remédio para todos os sofrimentos psíquicos, pois a psico-neurose, em última instância, é o sofrimento de uma alma que não encontrou o seu sentido. E aí, então, acabando para poder passar para o César, eu gosto muito dessa fala do Leonardo Boffi, que foi um dos tradutores das obras completas do Jung, que é português. O resgate da dimensão espiritual se faz urgente. Precisamos resgatar a espiritualidade, isto é, os valores não materiais, o sentimento de pertencer a algo maior e a percepção de que as coisas não estão justapostas, mas ligadas umas às outras, e que este fio condutor que une tudo no cosmos é o nome que as religiões deram àquele mistério que chamamos Deus, que não está fora de nós, mas dentro de nós, na nossa profundidade. E aí, eu vou deixar para vocês, vai ser distribuído aí folders também, para quem se interessar. gentilmente, o trimestre, cedeu o espaço, em parceria com a Associação de Psiquiatria. Na próxima semana, porque os eventos estão se sobrepondo pelo interesse das pessoas, nós já temos, começando a fazer os simpósios internacionais, vários grupos que já tinham sido formados se uniram em Porto Alegre, de todas as universidades, hospital de clínica, agora o Hospital Mundo de Eventos também vai fazer um evento, na semana que vem, já estou fazendo propaganda. Então, o quinto fórum interdisciplinar gaúcho de núcleos e grupos de estudo em espiritualidade. Ele é sediado pelo nosso departamento de psiquiatria e espiritualidade esse ano, porque cada ano é um grupo que traz o simpósio, é um grupo que pertence ao fórum. E ele vai ter o doutor Alexander Moreira Almeida, vários, ele fez, é um dos nossos grandes pesquisadores brasileiros, muitos devem conhecer. Ele fez o pós-doutorado dele, fez o doutorado na USP, o pós-doutorado com o Henning, na Duke University. E ele é um de vários desses, que ajudou a homogeneizar vários desses conceitos. E aí nós vamos estar falando sobre experiências no leito de morte, sobre vários e vai ter poderzinho passando aí. E no final nós vamos fazer uma oficina de multioterapia. É entrada gratuita, é aberta a todos, mas tem que se inscrever justamente por a questão do espaço, tá gente? Então eu agradeço e passo a palavra a César Jeremias. Então eu convido, doutora César Jeremias, Tecnologista e Diáloga, ministro da Asociação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, colaborador do Departamento de Psiquiatria e Crucialidade da Atenção de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Obrigado, doutora César Jeremias e Crucialidade da Atenção de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Obrigado, doutora César Jeremias e Crucialidade da Atenção de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Obrigado, doutora César Jeremias e Crucialidade da Atenção de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Obrigado, doutora César Jeremias e Crucialidade da Atenção de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. A experiência religiosa traz algum impacto para a saúde? Ela pode ser promotora de saúde? Ou, ainda, nós não temos evidência suficiente para considerá-la algo digno de ser contemplada, estudada, avaliada, submetida ao clima da razão, do clima do seu tipo? E, se nós, à medida que avançarmos nessa discussão, que, obviamente, não precisamos de voltar ao assunto, né? Rapidamente, antes de ir para cá, eu fiz uma seleção, eu tive mais de menos uns 120 mil reais. Só sobraram uns 350 mil reais para a gente conversar com vocês hoje, né? Mas é sobre como a ciência tem se debruçado sobre essa temática de visualidade para tentar avaliar se realmente ela traz algum impacto para a saúde ou não. Se traz algum impacto para a saúde favorável ou desfavorável nos interesses, como profissionais de saúde. Independente se traz algum benefício ou eventual benefício no processo de terapêutico, nós temos que nos atropiar as informações e, dentro do possível, trabalhar com elas em nosso ambiente terapêutico, em nossa relação preciosa com a nossa paciente. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os evidências, né? Esse é um slide que mostra uma curva que nós chamamos exponencial, né? Que é um determinado ponto. Essa curva tinha uma inclinação ascendente e discreta. E, aqui, na década de 90, principalmente, no final da década de 80, que representa essa curva quando a pessoa sofreu uma inclinação em direção vertical muito acentuada, né? Essa curva aqui representa o número de publicações e estudos feitos sobre a questão de espiritualidade e individualidade no mundo até o ano de 2020, que está ocorrendo um interesse global sobre a questão dos maiores centros de pesquisa do mundo, né? Isso aqui não prova nada, mas, simplesmente, nos estávamos dizendo que tem o que mais. e as pessoas estão enxergando alguma coisa nessa temática. Então, queremos escutar. Queremos tirar a substância útil para a sua relação terapêutica com o seu paciente e, com sábio, para a sua própria vida pessoal. Há dois meses atrás, eu tive uma rápida busca do PAN-MED, que é um dos bancos de dados mais utilizados do mundo, né? E, nos entes, dois descritores aqui, que é igualdade e saúde. Nos últimos dez anos, surgiram quatrocentos, quatro mil anos, sendo poucos artigos. Muitos, até muitos são cartas, muitos são comentários, muitos são descrições, alguns são estudos transversais, alguns são estudos indicados, mas há estudos de grande valor metodológico, a partir da propriedade de comentar, que são estudos de seguimento, de pólama, acompanhando pessoas que têm ou não têm vivência religiosa ou espiritual, como isso impacta que o seu bem-estar, em parâmetros de saúde físico e em parâmetros de saúde psíquica. O que é que nós podemos separar? Usamos descritores religião e saúde. Nesse mesmo período, dez anos, faz mais de doze mil referências sobre o fraternidade. Religião e cuidado paliativo, aproximadamente mil estudos. E aqui é um deles, publicado no jornal da Academia Americana de Medicina, do outro setor de psiquiatria, em 2016, um estudo avaliando a relação entre a participação em serviços religiosos e a taxa de suicídios entre mulheres do arte americano. Qual é a importância desse estudo? Primeiro, acompanhou um número enorme de pessoas. 89.708 mulheres. Porto significa que essas mulheres foram acompanhadas ao longo de determinado período. Elas foram seguidas de 1996 a 1910, idade média de 30 a 55 anos. E o estudo observou que aquelas mulheres, todas com nível universitário, todas enfermeiras, se observou que a frequência a qualquer serviço religioso, pelo menos uma vez por um ano, ou mais, estava associada a uma taxa de suicídio aproximadamente cinco vezes menor, em comparação a nunca comparecer a nenhum tipo de serviço religioso. Num mundo onde quase um milhão de pessoas se suicidam por ano, e isso é algo relevante. Como é que nós podemos trazer isso para a experiência cotidiana, no processo de terapêutica, que é um debate que talvez nós possamos ver aqui rapidamente. E esse estudo, teve a elegância metodológica de controlar para a depressão prévia, doença cardiovascular e câncer, que são fatores sabidamente predisponentes para suicídio, né? Normalmente a pessoa se suicida quando ela está vivendo um perigo extremo de sofrimento psíquico e ela sente dentro de si que a vida não tem sentido, é um sofrimento muito importante. Aqueles que frequentam os aviões uma vez por semana, nesse estudo, acompanhando um número muito significativo de pessoas, ao longo de muitos anos, mostrou uma redução de cinco vezes. Aqui é um outro estudo, da mesma corte de enfermeiros, que é um pouquinho menor, 48 mil enfermeiros, quase 50 mil, marco-americanos, período de tempo semelhante ao anterior, idade média, 58 anos. Mulheres com frequência a qualquer tipo de serviço de enfermeiros tiveram 70% de redução ao risco de um bom de depressão. 70%. Você sabe qual é a eficácia média de um antidepressivo para tirar alguém com aquele antidepressivo? 60%. Não passa de 70%. A amicliptirina é um princípio dos mais antigos, que ainda é um padrão ouro de referência, às vezes consegue um de um mais. Então, aqui é uma intervenção, uma potencial intervenção não farmacológica capaz de reduzir até 70% de um bom de depressão. Os slides estão um pouco fora de ordem, mas nós vamos tentar fazer um raciocínio organizando eles na nossa fala. Esse aqui é um estudo que revisou diversos trabalhos científicos que têm mostrado que religiosidade, espiritualidade, aumenta a atividade de uma enzima chamada fenomerase. Fenomerase é uma enzima que está dentro das células, ela age no núcleo das células e ela faz uma coisa preciosa, ela prolonga a vida do nosso DNA. O nosso DNA está organizado em cromossomos e na extremidade dos cromossomos existe uma região chamada telômero. devido a que esse telômero vai encurtando a vida dessa célula, o tempo de vida dessa célula vai encurtando o seu ciclo vital pelo menos. Então, há estudos mostrando que a espiritualidade, o mecanismo disso não está como evidente, aumenta a atividade dessa enzima que prolonga o tamanho dos telômeros e que aumenta a vitalidade celular. temos estudos relacionados a espiritualidade com longevidade e talvez um dos mecanismos seja através do aumento da atividade e da essência. Então, aqui é uma revisão desse discurso, mostrando, então, que um movimento religioso estaria associado a uma melhor saúde e maior expectativa de vida. aqueles que participam de qualquer tipo de atividade religiosa com mais frequência, isso é um estudo de corte também, eles avalharam pessoas em 2004 e depois em 2008, viram que pessoas que participavam dos serviços religiosos ao longo desse período de observação tiveram menos eventos estressantes, menores taxas de tabagismo e menos depressão e redução na atividade desse marcador inflamatório de proteína seja ativa que é um marcador de doença, que aumenta o risco de doença cardiovascular quando está se identificado. E aquelas pessoas que a partir de um determinado momento começaram a expressar ou buscar a sua credibilidade e individualidade passaram a ter os mesmos tempos, diminuindo a proteína seja ativa, menos estresse, menos depressão, menos ansiedade. Esse estudo então mostrou que o comparecimento religioso pode promover indiretamente a conclusão dos autores. Indiretamente pode promover o comprimento, aumentar o comprimento dos terômetros reduzindo o sintoma de depressão e o risco de tabagismo. Eles associaram mudanças comportamentais como benefício da experiência ou da vivência religiosa como atividade preservadora do nosso material de educação. Isso quer dizer que toda a resposta que esteja ali vai ser uma hipótese que já foi levantada. Então, é um estudo publicado por um pesquisador brasileiro aqui, na década de 14, em 2022, eles avaliaram mais de mil brasileiros, é um estudo transversal, eles aplicaram esse questionário aqui, desenvolvido e padronizado pela Organização Mundial de Saúde, em um aspecto que avalia a dimensão psicossocial, relacionamentos interseptuais no seu ambiente, otimismo, felicidade. O que eles viram nesses mil e 46 brasileiros? Que níveis mais altos de espiritualidade e de espiritualidade estavam correlacionados a melhores resultados do que ter apenas religiosidade ou espiritualidade? Lembram-me dos pontos que a doutora Nair apresentou? Espiritualidade é algo vivencial, mais interno que religiosidade, algo mais externo de ser. então aqueles que tinham níveis mais altos de espiritualidade e religiosidade tinham o melhor escolhe em relação a serem mais otimistas, mais felizes, serem melhores e mais gratificantes por relações interseptuais do seu ser. Todo estudo transversal como esse, que eu pego uma fatia de uma população em determinado momento do tempo, não tem como estabelecer relação de causa e efeito, mas simplesmente está mostrando para essa população que as duas coisas vieram associadas. Esse é um outro estudo que envolveu um número também muitos expressivos de pacientes adultos de Espanha, que a maior parte da pesquisa foi dentro de três cidades candidatórias, em 1874 anos, em quatro cidades então da Flore, no período de 2008 a 2011. O que esse estudo observou é que adultos acima de 65 anos que nunca participaram de qualquer atividade religiosa estavam associados a uma probabilidade de 80% maior de apresentar sintomatologia depressiva. A depressão ter cê já é um fator de risco para a doença cardiovascular, para o enfrentamento desfavorável das diversas situações futuras. Ser um estudo transversal para um número pequeno de pacientes, o que eu coloquei aqui? Que a igualdade e a igualdade não é uma panaceira. É um grito de remédio que funciona sempre para tudo. remédio que funciona sempre para tudo e, obviamente, tem um componente mercadológico e real. Esse estudo aqui mostrou que, nessa população de indivíduos adultos lá na Coreia com epilepsia, então, é um grupo muito particular que a espiritualidade e a religiosidade têm que ser avalhada dentro do contexto cultural, geopolítico que a pessoa vive, ou de power na proteína. E, particularmente, esse grupo de pacientes utilizavam as suas crenças religiosas de forma desfavorável, o destino que nós chamamos hoje de cumprinho negativo. Cumprinho negativo, cumprinho espiritual negativo, é quando religião ou espiritualidade reforça sentimentos de culpa, de desamparo, de punição, de vingança da divindade do interno. E, para eles, para esse grupo que tinha um pouco negativo da sua crença religiosa, estava associado à maior ansiedade, à maior taxa de depressão. com outro grupo de estudo transversal, também pequeno, pequeno de pacientes, mas avaliou pessoas jovens, adultos jovens, ou adolescente que recém ingressava na idade adulta, mostrando que níveis mais elevados de religiosidade estavam associados a níveis mais baixos de ansiedade e depressão entre adultos jovens. Esse estudo aqui trabalhou 89 pesquisas no período de 10 anos. Foi possível fazer o ajuste para medida de apoio social com os possíveis mecanismos que a religiosidade e a espiritualidade pode trazer para a saúde é pela rede social da coisa. Amizade, solidariedade, eu estou doente, eu tenho alguém doente na minha comunidade, em geral, os grupos que têm filiados em uma determinada religiosa oferecem alimento, consolo, auxílio dos mais diversos, apoio emocional, apoio afetivo. Esse é um dos possíveis mecanismos reconhecidamente importantes na questão da espiritualidade no sentido do seu potencial de favorecer aspectos de saúde. após o ajuste para medidas de apoio social, se observou que a participação religiosa protegia contra tentativas de suicídio nessa população em uma população geral de pacientes muito grande que pegou, eu não me lembro aqui do número total de pacientes, mas eram quase 600 pacientes de ator. um conceito interessante é o conceito human flourishing, é um conceito que resgata a ideia de saúde integral, que nos diz que saúde não envolve só harmonia física, não envolve só harmonia social, envolve um contexto mais amplo de harmonia atualmente com a pessoa, com a sociedade e o transcendente com as suas potencialidades. E estudos têm mostrado que a experiência religiosa tem trazido e melhorado e potencializado diversos aspectos do conhecimento humano, incluindo índios de felicidade. eu prefiro adoecer feliz do que adoecer de feliz. O que você pensa? Parece que quando a gente adoece feliz, a gente usa menos o remédio para a dor, a gente liga menos para o clínico, graças a Deus, o objetivo é deixar os pacientes se possível curados ou aliviados e felizes e vão chamar menos o telefone. aumentando então o nível de felicidade e interferindo parâmetros de saúde mental e física através daquilo que a doutora Nair mencionou que está imputido dentro da experiência de religiosidade e imprensa que é a busca que está dentro de cada um de nós que a gente reconheça ou não, seja consciente ou não, o significado ou propósito e isso tem a ver muito com relações sociais. Um estudo que eu não trouxe aqui foi uma corte de pacientes em uma ilha que eu quero conhecer, que eu tenho aceitado, que é a Sardenha. Lá existe a maior população de centenários do planeta. As pessoas querem viver. As pessoas adoram viver. As pessoas não se cansam do viver. E ao longo de 10, 15 anos foi avaliado lá. Sabagismo, pressão alta, fumante, não fumante, bebe muito, bebe mais ou menos, bebe bastante, vacina para a gripe, toma remédio para diabetes, toma remédio para pressão alta, bababababababa. A chance da pessoa viver mais de 100 anos estava relacionada em primeiro lugar. Relações sociais solidárias. Foi mais importante que parar de fumar, que parar de beber, que tomar remédio para pressão e o segundo item é a experiência religiosa ao longo de muitas gerações acompanhamos a população. Então, diversos estudos com rigor metodológico, cada vez melhor, especialmente pelos longos e durais, controlando para diversos fatores de confusão, têm mostrado que o nível de novidade parece que pode fazer muito bem para a gente. Não só para o nosso paciente, que nós todos somos pacientes. Em algum momento, nós fomos, ou estamos, ou seremos pacientes. Então, pode fazer muito bem para cada um de nós aqui. Isso é uma revisão relativamente recente dos epidemiologistas mais respeitados do mundo que teve aqui no Brasil, falando sobre a promoção do conhecimento humano. Ele menciona nesse estudo que o bem-estar humano consiste em uma gama muito mais ampla de estados e resultados, certamente incluindo a saúde física, mas também abrangendo coisas difíceis de ponderar, de avaliar, de medir e muito menos botar dentro de uma fílula e que dá para mim tomar e ter um resultado X. O bem-estar humano envolve muito mais do que saúde física abrange coisas do transcendente, do sagrado, da experiência, de religiosidade de um princípio, felicidade, satisfação com a vida, significado, propósito, caráter, benefício de relações sociais próximas. Eu vou passar mais rápido um pouco, porque são muitas referências desse estudo aqui. Mostra que, na verdade, é uma revisão mostrando que o corpo espiritual positivo pode fazer bem para a saúde mental e física e o corpo negativo, o acerto religioso pode danificar também para a saúde. E nós temos que conhecer isso, certo? Traga benefício, traga malefício, nós temos que conhecer e saber identificar, saber manejar, se não tivermos manejar, sabermos encaminhar, mas principalmente sabemos reconhecer, reconhecer que existe, que não é fantasia. A maioria das pessoas tem, almeia, já tiveram alguma referência religiosa e espiritual, que lhe trouxe ou lhe está lhe trazendo algum significado relevante para a saúde mental. E se é uma revisão sistemática feita pelo TEN, publicado agora recentemente no jornal de doenças e transtornos afetivos, que ele revisou 150 estudos prospectivos, que são aqueles estudos longitudinais de melhor qualidade meteorológica, né? E qual foi o resultado dessa revisão sistemática? A religiosidade e espiritualidade prediz redução modesta, mas significativa, na frequência de depressão. Quando a gente explica isso modesta, mas significativa, parece que é uma coisa que não pensou, né? Modesta, mais significativa. Então, voltar de novo à questão de depressão, né? Você sabe qual é o efeito do placebo na depressão? Eu boto pó dentro de uma cápsula que entrega o paciente com um corpo horrível, com um atleta, com um abraço, tudo isso aqui vai te ajudar muito daqui a semana que volta para a gente conversar. E vai estar 40% de depressão. Esse é o efeito placebo médio. E o efeito terapêutico médio dos melhores antidepressivos é 60% a 70%. Veja que a diferença é pequenininha, né? Eu selecionei um grupo grande de estudos que falam sobre saúde mental e espiritualidade. Há muitos estudos interessantes relacionados à espiritualidade e individualidade. E eu esqueço outros, além de doença da inter-afetiva, como doenças cardiovasculares. Convido vocês a entrarem no YouTube e assistirem aqui um videozinho, um test-talk, na verdade, desse cardiologista aqui de São Paulo, um dos mais respeitados cardiologistas brasileiros. que, casualmente, foi a pessoa que introduziu a medicina baseada em entrevidências aqui no Brasil, lá no início da década de 1990, né? Quando ele voltou do Canadá e ele fala um pouquinho sobre individualidade e espiritualidade e muitos dos fechos cardiovasculares que a gente tem em devidência, tá? Fica aí o convite. E, para encerrar a nossa fala, eu selecionei um outro assunto que é de particular de interesse, porque eu sou beneficiário direto de algumas dessas práticas espirituais, que são derivadas da imensa maioria das tradições religiosas, né? Não tem tradição religiosa que não recomende prece, oração. Algumas recomendam a meditação, fazendo parte do seu conjunto de procedimentos. que, até pouco tempo atrás, orar e meditar eram vistos como um polêmico ali, fazendo parte da colagem. Vai lá, vai lembrar, tem um cara com um autoscurso lá em cima, se acredite, né? Tá falando contigo mesmo, qual é o resultado que isso vai vir na sua vida, né? Mas, da década de 80 pra cá, principalmente do advento e a evolução da imagem eologia, em termos de real, a gente está podendo estudar o cérebro de pessoas que oram e meditam de forma sistemática, né? E a gente tem observado e encontrado o resultado do mundo de religião, independente de religião. A pessoa pode meditar e orar e não ter religião nenhuma. Será que isso pode fazer bem para o nosso paciente? Será que isso pode fazer bem para o nosso paciente? Isso era um conceito que eu aprendi na época de faculdade, né? A gente, depois que minimizou todos os acções, a gente só começa a perder a neurônica. É uma célula extremamente diferenciada, não se reproduz, isso hoje é uma mentira, né? O neurônio se reproduz. A pessoa de 80 a 90 anos se reproduz. vídeo do meu querido amigo, professor Cícero, de 95 anos, fazendo pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aplausos 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 Exato com esse nome, Cícero Marcos Teixeira, o cara que mais produz neurônio no planeta. Aplausos Minha geração cantou muito essa música, que é linda, é uma cantilena, muito bonita. Eu nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, estou ralado. Estou extra. Estou ralado. Não tenho o que fazer. Hoje existe esse conceito de neuropalasticidade, que cada vez mais estão se estudando fatores epigenéticos, que são fatores ambientais ou endógenos, que modificam a expressão do nosso DNA, fazendo com que determinados genes se ativem e determinados genes se inativam, mudando, portanto, a configuração de informações que eu apresento para as minhas células funcionarem, de forma mais favorável ou mais favorável. Então, sabidamente, esses fatores epigenéticos são múltiplos. Drogas, hormônios, relações, dietas, blá, 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 blá. Espiritualidade e práticas espirituais. Rapidamente aqui, gente, ó. Eu não sabia exatamente o contexto da audiência, né? Então, eu estou a essa imagem. Eu tenho uma fatia do cérebro, o cérebro cortado nesse sentido aqui. Essa área bem na frente aqui é a área pré-frontal. É a última que se desenvolveu na escala evolutiva do corpo humano. Então, o pensamento mais abstrato, mais elaborado, boa parte das experiências religiosas e espirituais tem um correlato neurológico com essa região e curiosamente também é responsável pelo controle das funções executivas, né? A coordenação do pensamento, disciplina, capacidade de se programar, de antever, de projetar, de avaliar a relação causa e efeito, de avaliar a relação de causa e consequência. Tudo isso só conseguimos fazer graças à integridade dessa estrutura relativamente jovem no nosso sistema nervoso central. É curioso porque, vejam, essa naturisa não é muita, né? Se a gente olhar pelo princípio do neo-garwinismo, né? Vão ocorrendo mutações dentro do neo-garwinismo, que são mutações aleatórias, e o ambiente e a experiência vai selecionando aquelas mutações que são favoráveis para sobreviventes. E daí os organismos vão evoluindo, vão se modificando, estruturas vão nascendo, estruturas não utilizadas ou que não têm importância para sobrevivência vão desaparecendo e assim por diante, né? A pergunta que eu tenho feito para mim, por que religiosidade e espiritualidade têm um correlato neurológico na parte mais nobre, mais jovem, e do ponto de vista de doença mental, doença psíquica, a ordenação do pensamento é a parte mais relevante do nosso sistema nervoso. Além disso, essa área pré-frontal, ela funciona como freio das áreas mais antigas do nosso cérebro que estão relacionadas aos impulsos, impulsos de defesa, impulsos de agressão, impulsos de aversão, impulsos sexual, ansiedade, enfim. Toda essa carga de atividade instintiva, mecanismos de luta oculta que todos nós temos, que é importante em determinadas situações. Toda essa maquinaria instintiva, ela nasce em estruturas mais bazares do nosso cérebro, e em especial uma região anatômica chamada amígdala cerebral. Essa região pré-frontal aqui, ela funciona como moderador, como freio, servo-controle da amígdala cerebral. Qual é uma curiosidade para fechar os mais negros? Eu já tive quatro filhos na adolescência ao mesmo tempo. Gente, que delícia! O que acontece na adolescência? Amígdala cerebral, coração da testosterona, amadurece, sofre ativação, começa aquela carga de impulsividade, de não saber esperar, de não ter paciência, de explosão de emoções, de sentimentos, etc. E a área pré-frontal, infelizmente, só amadurece depois dos 18 anos. E a amígdala amadurece ali pelos 12. Então, dos 12 até os 18, com algumas pessoas até os 80 anos, é como uma Ferrari com motor 300 cavalos sem frente. Sem frente. Então, a chance de dar bobagem é muito maior. Então, feita essa introdução, do ponto de vista do mecanismo, o efeito das práticas meditativas e do ato e da prática de orado tem os mesmos efeitos na fisiologia cerebral. São equivalentes fisiológicos. Só que, eu não vou entrar em detalhes, quem pesquisa é mais fácil estudar meditação. Em meditação, eu posso criar um protocolo, um padrão, todo mundo faz as mesmas coisas, e orar cada um ano do seu jeito, quando se ora. Então, meditação é mais fácil de estudar. Mas, tem estudos mostrando que há uma sobreposição de modificações funcionais e estruturais nas regiões pré-frontal e fluido-vortical entre essas duas práticas recomendadas pela imensa maioria das tradições individuais. Aqui, alguns lugares que eu me beneficiei. Não tenho valor científico nenhum, mas eu tenho que contar para você. Eu tenho dor lombar de 19 anos de idade. A gente começou com a vida nossa, teve a vida com o meu primeiro namoro, que acabou exatamente com os dois anos, na cabeça da minha vida, me enviando um monte de explicações. Mas, ao longo dos anos, a anatomia da coluna só veio piorando. Hoje, eu tenho sete ervas. E não tenho mais medo. E eu não uso mais o método. Pra ver. Há anos atrás, eu tinha que ficar meia hora embaixo do chuveiro, quente, pra eu poder desimportar, vestir a caos, botar meia e ir trabalhar. Isso acontecia três, quatro, seis anos atrás. A única coisa que mudou foi eu começar a praticar educação. Isso é um estudo publicado aqui no jornal da Academia Americana de Medicina, em 2016. É um estudo metodologicamente bem desenhado, randomizado, controlado pelo atuário. Trabalhou 342 pessoas, né? E comparou. Essas 300 pessoas foram divididas em três grupos. Um grupo fez meditação, mindfulness. Outro grupo fez tratamento cognitivo-comportamental. E o outro grupo fez tratamento usual pra dor lombar, tá, gente? Eu esqueci de falar. Dor lombar. É um dos problemas que mais causam, mais causam falta ao trabalho, incapacitação, ativa de pessoas jovens, tá? E o que que um estudo mostrou, então? Que meditar ou terapia cognitivo-comportamental aliviaram em 60% a dor, comparativamente ao tratamento usual. O tratamento usual, o que é que a teve dor nas partes? Calor local, leite, hidração, alômbro, mude parceiro, pôr com um colchão de 10 mil reais. Então, esse é o tratamento convencional, tá? Então, meditar foi mais repetido, tomar medicação, anti-inflamatório, meio relaxante, etc. Esse é um outro estudo, também, avaliando dor, que é o principal sintoma que é uma pessoa com médica. É o principal sintoma que faz o médico achar que ele precisa do médico. Porque, às vezes, a gente acha que não precisa, né? que é um estudo menorzinho, quatro semanas de meditação, vinte minutos por dia. Foi feita uma ressonância funcional antes e após. Seguiu, então, depois de quatro semanas, vinte minutos por dia, a diminuição dos sintomas depressivos em âmbito do grupo, diminuição de dores, sintomas somáticos da depressão e aumento de fluxo naquela área pré-frontal que nós comentamos, apenas naqueles que usaram meditação, do tipo mindfulness por meditação do estado, né? Esse é um estudo que já tem algum tempo, comparou pessoas que meditam em horas, que estão recém se iniciando, né? Na prática de meditação, com aqueles que praticam há mais tempo, né? Em ambos os grupos se observou melhor a redução de biomarcadores relacionados ao estresse com o cortisol e melhoram na arquitetura do sono, sem meditação. Só o ato de meditar. Esse é um estudo também pequenininho. Fumantes foram randomizados para uma prática de meditação, todo o processo por cinco horas, comparando com técnicas de relaxamento por duas semanas. Meditação reduziu o consumo de tabaco em 60%, relaxamento zero. E foi feita uma imagem cerebral duas semanas após abrir uma ativação do giro singulado anterior no grupo da meditação. O giro singulado anterior é uma região que está relacionada à empatia, sensação de bem-estar, capacidade de autogerenciamento. Esse estudo aqui, muito bem desenhado, também publicado numa revista bastante exigente, do ponto de vista de conselho editorial, se poderia chamar ortodoxa, né? Foi também um estudo randomizado de pacientes alcoólatras, né? Quase 300 pacientes foram seguidos por um ano. Se observou que meditar de forma regular foi superior ao tratamento convencional, incluindo uma abordagem espiritualista, que é a abordagem dos 12 passos, né? Muito utilizada a dependência alcoólatra, né? E houve uma redução significativa na frequência de recaídas, tá? Esse é um outro estudo interessante, né? Também é um trial randomizado, controlado. 160 pacientes foram acompanhados 12 meses, tá? O objetivo era avaliar o benefício da meditação na recurrência de episódios depressivos. O estudo mostrou que, depois que eles saíram da crise depressiva, metade deles fizeram meditação e a outra metade seguiu com o antidepressivo. E foi comparado os dois grupos depois pra ver quem tinha mais de caídas. Aqueles que apenas praticaram meditação tiveram 73% por redução no benefício de caídas. Ou seja, foi um benefício equivalente à medicação. Então, estamos dando o mesmo efeito terapêutico. Meditar ou tomar medicamento? Meditação é um exercício contrário, não precisa de receita dúvida, não precisa de receita branca, não tem para efeitos. Aqui eu vou acelerar um pouquinho. O último é uma revisão sistemática de seis estudos randomizados avaliando benefícios da meditação no contexto de dependência aqui, no estudo que é proletor. Aqui, vou passar mais rápido aqui. Já chegou aqui no direito de ouvido, onde a gente tem diabetes. Na redução de pressão arterial, pressão sistólica e gastólica, que foi um estudo também controlado. Medicação. E medicação mais meditação. Significativamente, pressão sistólica e gastólica. Doenças afetivas. Também associada, como foi observado, impactos relevantes. E eu vou pular aqui, gente, para os três últimos slides rápidos. Uma coisa extraordinária. Quando eu comecei a encontrar isso na literatura científica, comecei a ficar apaixonado pelo que eu fiz. Eu tenho um estudo publicado em uma revista bem interessante, o Sigmund National Academy of Science. Meditação de quatro semanas. A pessoa nunca meditou na vida. Começou a meditar 20 minutos no dia. Foi feita uma imagem funcional antes, e uma imagem funcional quatro semanas depois. Foi feito um grupo controle. Práticas, então, de 30 minutos. Depois de quatro semanas, houve ativação funcional dessa região aqui, que é o giro singular do anterior. e está relacionado tudo nessas bobagens aqui. Resolução de conflito, regulação de emoções, comportamento, funções executivas, ontatia, frequência cartílica e pressão arterial. Conclusão dos autores, houve um aumento da atividade naquela região, isso pode se dar apenas por duas coisas. Ou houve minimização dessas regiões, ou os tratos de neurônios, as fibras de neurônios, se reorganizaram de maneira diferente. Sabe o que é surpreendente ali? O resultado é surpreendente. Mas o resultado é mais surpreendente. É eu, voluntariamente, escolher fazer uma prática mental que muda a estrutura do meu cérebro, numa área relacionada ao controle das emoções, da intensidade. Esse outro estudo, em 2011, do grupo de Harvard aqui, Boston, mostrando que meditação estava associado a aumento da substância cinzenta em regiões cerebrais envolvidas com memória, regulação das emoções, processamento autoreferencial e automática sustentiva. De novo, meditando, mudando a estrutura e a função do cérebro. E as evidências são impressionantes, gente. Eu vou encerrar por aqui. Deixar, espero, com desejo, de ter mais na cabecinha de vocês. Esse é um estudo aqui do Hospital de Bruncas. Todos os estudos mostrando mudanças mudanças que a prática de meditação em prés provocam na estrutura do funcionamento cerebral. que, em resumo, parece que meditação em prés, associadas a maioria das tradições religiosas, e até vem volta a termos atrás considerado bobagem, de pessoas ignorantes, pessoas incultas, e pessoas envolvidas pelos discípulos e por famílias, parece que, meditar em rede, ou orar de forma sistemática, melhora a cognição, emoção, biologia, comportamento, estrutura e funcionamento cerebral, talvez seja uma tecnologia que todos nós temos dentro da gente, e nós ainda não reconhecemos, nós estamos estudando dentro do corpo. E só, não somos uma voz solitária nesse período, sobre interesses e empreendedores, e eu queria agradecer novamente a oportunidade da Universidade da Universidade da Universidade de Pública, e que, em igualidade, está sendo estudado no centro de direitos da comunidade, aqui em Harvard, aqui em Mayo, aqui na Universidade de Minnesota, aqui na Universidade de Michigan, aqui na Universidade de George Washington, aqui em Don Rockwell, aqui na Universidade de Washington, aqui na Brooklyn University, aqui na Universidade de Virginia, aqui são três grupos muito ativos aqui já no Brasil, tem um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Unidos de Fora, que eles têm uma biblioteca virtual, free, muito material do mundo todo deles. Obrigado. 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 Imagina que haja matéria de questionamento, a perfeição da plateia. Vou aproveitar o que pede e vou perguntar o que mesmo. Bem, nós acabamos de evidenciar uma constituição iniciativa que a prática da administração definida na expressão de uma espiritualidade barra de individualidade consegue efetuar alterações de mortes funcionais no livro. Bem, então a pergunta não cala. O que parece que a nossa medicina perdeu a mão nesse sentido? Não consegui fazer a coaptação entre a ciência com a religiosidade. Já ficando aparecendo na idade, assim como uma série de religiões, prospectivamente, conferem autenticidade ao conhecimento aliado à fé. Eu acho que com vários aspectos dessa pergunta, mas a tradição médica vive de cultura, né? que nós falamos de paradigma, né? São conceitos, pressuposições, variadas muitas vezes em não evidências, né? Que determinam o curso das ideias, o curso das ações, o curso da assistida, né? Isso é o curso da nossa prática, né? Eu acho que durante muito tempo, nós, o Instituto de Medicina Moderno, ficou extremamente contaminada por essa presidência, a melhor evidência possível, né? que está extraordinária, para nós podermos realmente separar o jogo do Felipe. Embora a melhor evidência possível, do ponto de vista científico, muitas vezes não é categórica, não é 100% definitiva, muitas vezes ela é só comissora, né? Às vezes eu não tenho um grau de evidência que eu gostaria, mas tudo leva a crer que aquilo funciona e que, pelo menos, não traz mais evidências do passado. Acho que nós ainda somos vítima, com o arte de medicina, dessa cisão histórica que hoje, da filosofia, da ciência, da literatividade, que foi uma cisão de um detalhe para que a ciência pudesse crescer, né? Eu acho que nós estamos num momento em que revisamos isso, né? Olha a montoeira, um monte de pessoas se estudando, pessoas sérias, né? Eu não estou tentando convencer ninguém de que Deus existe, que a minha religião é a melhor do que a tua, né? Mas pessoas sérias, eu vendo, um lado da dimensão humana está carente. É isso que a estrutura tem uma parte de cada um de nós que está envaliada e significada. E é esse o papel da religião e da vida da humanidade. Eu gostaria de acrescentar que nós estamos num momento muito paradoxal, porque nós nunca estivemos tão materialistas, como os valores e na era digital, em que estamos numa forma muito discutida, também na área médica, na área da psiquiatria. que nós estamos, teoricamente, com uma capacidade de comunicação instantânea e, ao mesmo tempo que nós estivemos tão sozinhos, tão solidários, tão preocupados com a persona, com, enfim, com o nosso personagem social e, portanto, desconectado, como a nossa senhora falou, da questão da nossa interioridade e do que nos define como seres humanos. Mas é paradoxal, porque, ao mesmo tempo, as pessoas que estão mostrando nunca se buscou tanto a espiritualidade. Então, a gente tem, na área analítica, que a consciência, ela se desenvolve ainda muito através de conflitos, né, de conflitos, de forças opostas. A área médica não poderia deixar de ser diferente, porque a área médica, o curar, o servir, nós estamos buscando, na verdade, a saúde, e os nossos pacientes, como nós, é um ser humano e, portanto, finalmente complexo. Então, uma das coisas que Jung, o Carl Jung, dizia, e ele passou por duas grandes guerras, né, ele morreu em 1812, 1812, etc. O que ele dizia é que os ismos, o racionalismo efetivo, não é que nós não temos que ser racionais, porque nós, obviamente, somos racionais de exemplo, mas os ismos que nos levam a cindir, porque, em psiquiatria, nós temos que ter saúde, vem de integração, homens que eu falei pra você, a totalidade e a unidade. Então, sempre que nós estamos dissociados, que tem partes de nós que nós não conhecemos, e, portanto, se nós reagimos a elas, e nós temos medo delas e temos ansiedade, a gente vai projetar isso fora de nós, né, e nós vamos estar distanciados, nós vamos estar divididos. Nós temos que tentar, sinceramente, e a área médica é isso, né, como eu falei pra vocês, né, existe um carro que é o nosso corpo e existe um condutor desse carro, que é a nossa consciência. Eu não quero que a gente entenda a consciência, nós estamos buscando pensão melhor. Portanto, a área médica, ela visa conhecer o carro, sim, mas ela não pode esquecer do condutor, da consciência, né. E se nós ficamos muito no carro, nas questões apenas materiais, porque a consciência ainda é subjetiva, a questão de se ela vem, se ela é um fenômeno do cérebro, se ela vem do cérebro, ou se ela se utiliza do cérebro, se ela não se utiliza, mas não há alguns cantos, escreveu um livro fantástico sobre isso, por exemplo, propaganda sobre a sua fantástica, por exemplo, se ela ainda está em discussão. O livro é uma mulher. Porque nós temos jovens médicos, no Rio Grande do Sul, não vou ser agora, no Rio Grande do Sul, mas a gente tem essa questão de, as boas brigas a gente tem que saber, enfim, a gente tem que enfrentar desafios. e no Brasil a gente, o mundo inteiro, tem colegas que eu falo do mundo inteiro, que eu dei de um congresso grande na Europa, e as pessoas, e todos os colegas que a gente convida, não sabem o que acontece no Brasil, que é tão diferente. Nós não sabemos, nós não conhecemos, porque nós temos muita espiritualidade, nós temos um sincretismo religioso, as pessoas são furiosas, elas vão e querem saber de diferentes religiões. Essa experiência nós temos que negativar. E não ficar imitando outras culturas, porque tem outras culturas, outras experiências. Então, a totalidade, isso é uma coisa que é um conceito de saúde, tanto física, quanto mental, emocional, a totalidade é nós nos conhecermos e nos aceitávamos na nossa condição. E religiosidade, que foi conhecido, o termo historicamente, por pessoas humanas, já do quórtex pré-frontal, mas está ainda bem desenvolvido, nós estamos chegando lá. Mas religiosidade, a palavra latino-radical é religério, existe religério, que se ligar com alguma coisa fora de mim. E aí eu posso ser controlado por outros, que é outro problema do ser humano. Agora, o religério é a reconexão, é se ligar através de mim mesmo ao que quer que eu conceba como transcendente. Então, os ismos, quando eles são exagerados, nos afastam dessa questão que é subjetiva, mas é extremamente real. Quando eu estou triste, ou quando eu estou tomada por alguma emoção, eu posso muitas vezes entender isso, mas eu sei que eu tenho. que lugar meu cérebro vai pensar, mas que lugar percebeu e viveu essa emoção? O que é que nos torna humano? Eu devolvo a palavra para vocês. Mas isso é a sua imediência, que é a boa imediência. Sem medo, ciência, é a observação racional dos fenômenos da natureza. e nós fazemos parte da nossa vida. Como é que nós vamos despecer em uma vida? Despecer em uma vida. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. César, Dr. Anaíba e Dr. Fabiano, por aceitar essa missão, trazer esse tema, de certa forma, tão curioso para a vida da medicina, que é o melhor feito pela Sociedade Geral, pela medicina. Eu coloco, também, as perguntas abertas a toda a Sociedade presente, até o professor Nathanael da Galicia, que é o meu médico, com certeza, e o funcionamento aberto a toda a Sociedade, assim como todos os nossos eventos aqui, que são abertos a toda a Sociedade, não só da ciência. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores, que é uma questão que eu sempre vejo na prática física, que é a questão contra a Márcia, que é a questão contra a gente. Nós vemos como aquele paciente está com uma sensibilidade emocional maior, sem o melhor que ele tinha. Isso é incrível, assim. Apesar de me enviar essa questão, eu, que eu sou estudante, com a Fabiana, e a equipe de luta, nós vivemos do estado da arte, ultrapensão de energia, estudante ambiental e tecnológico, mas é uma coisa incrível, que desde a residencia dos femininos, para a gente ficar presbido do tempo de ser emocional, que ele sempre tem o melhor do que ele. Então, esse é o nosso grande desafio, muito claro, para as próximas gerações, para nós, nos últimos momentos. Pouco de nós, somos homens, que somos bem-vindos, que somos bem-vindos, que devem trazer a sensibilidade emocional para o nosso paciente, oportunidade sexual para o nosso paciente. Realmente, nós trabalhamos em um hospital, que é um caso oncológico, e nós vemos, muitas vezes, o transtorno que os pacientes sofrem, e, eventualmente, o transtorno emocional, que possam dar um transtorno emocional, ao que era exatamente o que teve esse paciente. Então, essa questão, e eu fico feliz, assim, para essas pessoas, que realmente existe, tem que ser parte, não é uma questão, não é uma questão infírica, na PMV, na primeira, eu gosto do Dr. Raul, que é aquele médico, trouxe um controle emocional da sua paciente. Então, como talvez nós, à beira do leite, se devemos, se não vai conseguir fazer uma educação, se devemos trazer algum tipo de questão emocional. Eu acho que, acho que, faz parte das boas práticas da espiritualidade, apenas escutar o paciente. Então, está sentindo, primeiro, é importante para a gente, está sentindo o homem, para a gente, é levar isso para a gente, que não está catequizando, que é o paciente, que está aberto para essa espiritualidade, que está exercendo a verdadeira espiritualidade, que é a conexão, que é, eu sei que a análise, que foi incrível, né, espiritualidade transcendenta, em toda a conexão. Nós podemos fazer isso, sem conhecer muito sobre a espiritualidade. da dúvida, para a nossa presença, de pacientes. A gente aprende muito tempo, muito frágil, situações de próprio atendimento, né, quatro por hora, cinco por hora, né, mas há situações que a gente pode selecionar aquela palavra, antepasitação, um paciente sintóstico, um paciente sintóstico. Um paciente sintóstico, e só por considerar que há pesquisas que mostram que setenta por cento dos pacientes gostariam que médicos sejam rástica desses pacientes do namo, e só trinta por cento dos pacientes consideram que sejam quanto a gente. Ou se sente conciliado. Então, a gente, também é uma questão que não se joguei muito, o que acontece com as nossas universidades de medicina. E eu tenho um grande privilégio por ter conseguido os colegas chegarem e a gente ter conseguido formar um grupo de grandes instituições. Então, acompanha uma bastante outra profissão e tem vários estudantes, falados da alteração e cultura, muitos estudantes lá, formando vidas de medicina e espiritualidade, na URSS, na CUC, na Universidade Federal de Saúde, praticamente todas as universidades agora têm vidas de medicina e espiritualidade. E, já estamos falando, então, que esse semestre, oficialmente, a CUC abriu a primeira disciplina, que você sabe, de medicina e espiritualidade, na graduação. Então, nós estamos falando de uma outra qualificação em médicos, que com certeza a rainha é um problema, né? que é uma outra coisa. É o seguinte, meu nome é a Coréia, sou de Dr. África, é um problema de laú, que tem gente de clínica, que é bastante tempo. E a pergunta era mais ou menos sobre isso que a doutora Nery falou, é assim, quantos de nossas facilidades intercanejam específicas sobre que é igualdade? E, sem isso, a gente não vai lidar essa violação enorme. eu faço a minha patia de recente e é o meu paciente que só faz essa paralisia de ser humano como um todo. Então, eu já estou muito obrigada, perguntada, dessa vez, como é que é a equipe da nova religiãoidade. E é um caminho que eu tomei, me conheci um pouquinho de causa da religião, porque, principalmente, eu queria conversar na linguagem de recente, do que o cliente, principalmente, a diversidade social que eu tomei, já não sabia. Mas eu estou pensando, eu entendo que eu estou fazendo o ensino, e eu estou pensando, qual é a faculdade que ele vai encontrar, qual é a estrutura que ele vai encontrar daqui por diante que lide com esse acesso de ser humano que eu tomei na casa. Que bom que eu tomei que eu tomei um ensino. No estado de Nery, eu não sei o bem o que eu tomei, que mais de 70% das universidades de medicina têm cursos na graduação de medicina e espiritualidade. A gente confia no estado de Nery, tem tantas pessoas, mas o que será? E é um paradoxo, porque nós somos um país de pessoas extremamente religiosas, espiritualizadas, e uma das coisas que existe uma questão de bioética muito importante, é que uma grande parte, não estou ouvindo óbvio, muitos médicos não querem nem enfrentar a sua, falar se é religião ou não, etc., justamente por esse preconceito. Nós mesmos sofremos muito preconceito, sendo o primeiro grupo médico no estado, junto com o pessoal da cardiologia que também é um dono, um grupo de cardiologia e espiritualidade. do ano, a gente falando, o César trouxe o Tyler, que é um dos maiores, é tipo assim como se fosse o prêmio Nobel da epidemiologia. E ele estava, falando que também mandou a lei, no congresso lá, que o grupo da leitura faz na universidade de federais de fora. E ele, como vários outros convidados que a gente já trouxe, aqui para o estado, pesquisadores de renome, nas melhores jornalistas científicas, nos falando, do momento em que eles viram pelas evidências, eles iam ter que falar sobre a religiosidade e a espiritualidade e como eles iam se aceitar na comunidade científica. Eu acho que um problema, um viés muito importante. A outra questão eu acho muito importante. Na psiquiatria, infelizmente, ainda não é a mentira, a mentira luta, porque, talvez vocês saibam, têm acompanhado, em 2015, a pressão mundial de psiquiatria, que é parte da comissão também de espiritualidade, de liberdade ambiental, lançou um position center, que é uma diretriz para todos os psiquiatras do mundo, de que os psiquiatras deveriam conhecer, respeitar as crentas e valores e abordar dos pacientes. E, nós ainda temos, então, a gente bem com a dica da direção da PRS, dos últimos presidentes fantásticos, do Realidade, os jovens presentes, porém, ainda tem muita resistência e, nos congressos, a gente vem sem o que eu quero falar, já foi incluído, publicado muito, nem leio, né, então, e a gente, muitas vezes, está falando como se fosse novidade, nós estamos falando há seis anos, então, a gente esquece, é de 2015, mas nós estamos, há seis anos, falando, então, que resistência, e a depressão, faz algumas provocações, e que tipo de médicos, nós fomos, Então, se a gente desconecta desse tempo, o Alexandre, vários outros pesquisadores, nós está passando um estado de evidência. O César não conseguia parar de falar. Eu me solidarizei, porque a gente fica ansioso e queria mostrar a quantidade de evidência. É, ó, 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 né? Mas, porque, sim, a evidência é enorme, o sistema é apaixonante, ouviu, ouviu, que todos estão interessados, tanto pacientes quanto meninos. Mas nós temos que nos autorizar, né? Porque isso é boa ciência, boa medicina. E isso são evidências, nós não sabemos que isso é baseado em evidências. Isso é tão evidências, então nós vamos desconsiderar evidências e selecionar as evidências que nós achamos que, ah, é mais agradável para mim. Então, isso tem um viés bioético importante de conversão de valores, principalmente na área da psiquiatria, dos nossos pacientes. Porque ainda muitos médicos se consideram, ou pelo menos não vivem a citação da universidade, né? Ou se consideram ateus. Isso não tem problema nenhum. Então, a pessoa pode ter a sua própria posição. E se ela não deve, se tiver a má medicina, é desconsiderável desrespeitar a citação de valores do seu paciente. Então, isso que você entende. Ninguém está questionando a posição pessoal do médico. Você tem todos os direitos de um ser humano de ter a crença ou a não crença de citação. Agora, o médico, a citação é na faculdade, né? Quem é que nós servimos, quem é que nós buscamos ajudar, salvar quando puder, curar ou amenizar a dor é o nosso paciente. Então, é aí que nós nos levamos e uma sessão de ética e de bioética. Então, essa provocação, eu acho muito importante e fico muito feliz com o convite da direção e do crença. Eu acho que estão fazendo história também. Eu, pela primeira vez, como se fez, já falei um momento de cuidado paliativo. Cidade paliativo, eles sempre me chamam, mas nunca tinham me chamado por uma sessão aberta de falar sobre o tema. Então, eu tenho certeza que os médicos, com a ajuda dos nossos pacientes, estão mudando a medicina e, vamos dizer, unificando o mundo e o que foi de ser tratado paliativo e com dificuldade de ser humano. Oi, boa noite. Tudo bem, Janaína. Meu nome é Janaína, sou farmacêutica, homeopata, sou fichoterapeuta e fichoterapeuta floral também. E eu tenho uma pergunta que tem a ver com o que ela falou e falando sobre isso. Uma paciente minha que eu queria atender e ela tinha um paciente que falava nesse paciente controlado. E eu perguntei se a senhora está indo no paciente controlado e ela disse que não, não estou indo porque esse que está me atendendo agora eu não gosto de ir lá. Ele ficou intimidado, ela não conseguiu a vontade com ele. Aí eu perguntei que a senhora vai lá, eu gostava mais nada da outra, eu adorava. Aí eu perguntei que a senhora vai lá na outra, meu filho é médico, ele disse que não posso mais ir lá. Por que? Estava sendo o meu amigo. Ai, minha tia juro, ele não dormiu. O filho pensa, ele é médico, mas novo, tomou poucos anos. E ele sai da faculdade com esse conceito de que não pode ser uma unidade, não pode ser um vínculo com o seu paciente. Porque ele perdiu a mãe dele de ir, porque agora ela passou a ser amiga dessa médico. E aí eu fui pra casa, aquele inconformado, não falei mais nada, que é inconformado por você pensando o que eu faço de ser um vínculo saudável, de se preocupar, de ter um carinho com aquele paciente, que uma pessoa que trabalha com a cabeça do seu paciente vai atrapalhar no tratamento. Será que eu sou amiga do seu paciente, então eu não vou dar o tratamento correto? Será que eu vou fazer diferente? Eu não quis dizer. E aí eu não dormia. O que é que a senhora vai entender? O que é que pensa aqui? É uma pegadinha, né, gente? É pra acordar todo mundo, porque daí todo mundo dormia. Essa é uma questão muito complexa e é, vamos dizer, uma vinheta de caso que tá faltando alguns pedaços, não é? Então, a gente não tem como se posicionar. A gente é treinado na medicina. Eu tive grandes professores, também na URSS também, tive grandes professores, tanto na medicina em geral, enfim, na graduação, quanto na psiquiatria, grandes professores, meus psicanalistas, que hoje, enfim, tem muito respeito. A questão é que o médico é treinado para algum distanciamento, né? Porque onde a emoção tá muito envolvida, a gente, obviamente, não vai ter a... Não existe, na verdade, neutralidade, porque todos somos seres humanos, né? Mas um distanciamento, uma certa infracialidade, então a gente tem que poder avaliar o caso da melhor maneira possível, se é possível para cada profissional, enfim. O que é amigo depende, né? Por exemplo, na área de si, a gente diz agora, hoje em dia todos os pais querem ser pediatras, podem me ajudar nisso. O pai tem que ser amigo. Gente, não existe isso. Amigo é amigo dos filhos, né? Agora, pai ou mãe tem que ter autoridade, existe a natureza de hierarquia. Então, a gente tem que ter alguma... Obviamente, não está se falando do vínculo afetivo, da escuta, do acolhimento, coisas que a gente também encontra em amigos. Agora, de um pai e de uma mãe, que é da saúde dos adolescentes e tal, a gente precisa educar, né? Então, existe toda uma certa questão. O médico vai ser projetado, não importa qual a especialidade do médico, vai ser muito projetado no médico ou curador. O paciente vai estar regredido. Isso é clássico, né? Porque vai estar doente, vai se sentir ameaçada, etc. Aí, dependeria de que tipo de amizade que eu estou falando. Um vínculo de acolhimento, de escuta, né? De empatia. Isso é boa, praticamente. Agora, o se... Depende da produção de vida. Depende de que a amizade é essa. Se não, é uma coisa muito superficial. Depende de que nós estamos falando. Agora, se a questão for... Então, vamos depois da consulta, sentar e ir para conversar, tomar um chacinho, ou etc. Ou eu falar da minha vida pessoal. Aí, nós estamos quebrando uma questão importante dessa infartalidade e do posicionamento médico. É uma questão complexa, que daria um seminário difícil, né? Estou tentando superficialmente. Então, a gente não pode, e nunca esquecer, que o paciente, o nosso paciente normalmente está regredido, né? E nós mesmos, como médicos, quando a gente vai procurar um colega ou um profissional, eu quero ser paciente. Eu não quero ser colega. Eu quero que o colega me trate, ele como meu médico e eu como paciente. Porque a gente fica inseguro, por mais que a gente conheça ou não conheça, eu faço fantasia do mundo ser humano. Então, essa é uma questão complexa e eu diria que a gente tem que ter cuidado antes de julgar a situação, não é? A gente tem que, ainda mais, claro, quando existe uma questão do paciente reclamar, etc. Então, a dinâmica do paciente é bem complexa. Surgiram ali um outro seminário, uma questão de violência. É que eu entenderia que, por exemplo, a psiquiatra é melhor procurar os colegas, porque a gente está se apegando, a gente está... Mas, agora, dizer que o paciente, entendeu? É isso que eu não tinha entendido. O paciente não pode mais ir lá, se a médica quiser sair, se não está... Não está mais autoridade, se está diferente. Quem fala que tu falou assim, eu não tinha os colegas. Agora, a partir do paciente, tipo, eu não vou responder lá, porque agora a gente é amigo esse, eu estranhei. Então, eu fiquei tentando... Tinha um filho, não foi. Tinha um filho, não foi. Tinha um filho. É, não foi. Tinha um filho, não foi. Tinha um filho. Tinha um filho, não foi. 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 Tinha uma garota. Tinha uma garota, mas... Não, mas passou a falar. Só duas pessoas que eu gostaria de colocar, em relação à cinco disciplinas, né, que são as drogas. Eu vou dizer que até, eu tenho um pouco de respeito, né, porque é quase como atuam muitos a gente for a questão daquilidade informática médico. Hoje em dia, não vejo uma questão daquilidade informática. O que eu quero dizer com isso? É um conceito de sensualidade que está em toda a cadeira. Eu tenho certeza que o doutor Manuel, lá, faz o doutorado na urologia, que fez o sério caso de transversalismo, que fez o sério caso de transversalismo, que fez o sério caso de transversalismo, que ele tem que passar esse conceito para os transversalistas. Para mim, eu não estou sentindo. Não sei qual é a opinião pessoalmente sobre esse conceito, mas eu tenho certeza que ele, de alguma forma, ele aborda os conceitos dos alunos. E, eventualmente, a questão de criar uma disciplina única acaba até uma coisa especializando a capacidade de óculos, a questão da capacidade sexual, a questão da sexualidade sexual. E esse conceito a gente tem que ser cuidado até para não, como o doutor e o senhor falou, a religião separar. Enquanto esse conceito a gente permear em todos, até o grupo em todos, mas que a sociedade pode caber a gente. feliz ao outro dia, que está com o fim de alguma forma, que a gente tem que ser preparado. Ah, perdão. Desculpa, meu irmão. Desculpa. Desculpa, meu irmão. Desculpa. E, manda, o público só tem um colégio na frente, que estava na frente. Boa noite. Meu nome é Cláudio. Eu sou professor de neuromodulação. Eu gostaria de parabenizar o Kramer por essa iniciativa de um cerco. Foi fantástico esse encontro. Ficou muito bom. E as coisas serviram na mente da gente, porque, eu vou falar, que é o diás da neuromodulação. Então, eu achei muito ótimo, um dos lives que foram colocados ali, inclusive, aquele live do Dr. Kenney, onde ele mostrou a evolução e pesquisa com relação à individualidade nos últimos 20 anos. E eu gostaria apenas de fazer um comentário. Na verdade, quando se começou esse boom neurocientífico, neurociência cognitiva, neurociência da dor, isso tudo foi impulsionado demais. Eu me ouvi das técnicas de imagem cerebral. Então, a reacionamento magnético emocional, e eu me ouvi muito de outras técnicas de estipulação agrícola, sobre as transmenas, etc. E assim lá. Então, os anticomunitianos não tem só a espiritualidade, as individualidades, que tiveram um boom. De uma forma geral, no ciência cognitiva, ele avançou sobre todos os aspectos que a gente já chama, ou já traduz o fórum como um enfrentamento, de uma forma geral. Então, o enfrentamento, hoje, ele é elevado, em forma de direcção, de uma forma sem termos de essencialidade, de uma forma totalmente pura, e eu vou dizer assim, não criar, por exemplo, dentro da medicina, como um fator de decisão para o procedimento não. Então, ter um enfrentamento positivo, ele é um fator de enfrentamento negativo, em muitas universidades e hospitais no planeta, impede que o paciente vá para um determinado procedimento que se sabe que ele não vai melhorar. Então, a maneira de você colocar, hoje, na universidade, dentro da escola médica, eu acho que, dizendo aquilo que os nossos irmãos dizem, a partir do conhecimento que eles desenvolvem da própria neurociência, é o fator mais propulsor da humanização da medicina. porque, na medida que você introduz o conhecimento neurociência, e você sabe o quanto que o efeito do acento é neuroplático, que confia o seu produtivo, e você sabe que a boa espiritualidade não polarizada, desculpe, a religiãoidade não polarizada, que demete a uma boa espiritualidade, é um fator propulsor para uma vida mais feliz. E o que a gente está fazendo há séculos nesse planeta? Nem todas as religiões, todas as espiritualidades, ou até os apnóticos? Eles querem ser felizes, nós queremos ser felizes. E o que a gente consegue usufruir nesse conhecimento, é repassar para o paciente esse conhecimento, e aproveitar toda a ferramenta que você tem para impulsionar a melhora do seu paciente. É esse o objetivo, é esse o nosso objetivo como médico. Então, transpor essa barreira, vamos dizer assim, preconceito com relação à introdução de valores leigos ou seculares como religião, fazem parte da nossa evolução como médico. Então, acho que isso tem que ser incluído na universidade, na escola, e o próprio conhecimento médico nos remete a essa abertura. tanto da religiosidade e da espiritualidade, como também outras formas de tratamento comuns. Não há influência que faça parte da rotina de todo o especialista e servidor, e o aproveitamento da própria questão da espiritualidade. Então, acho que realmente estamos muito atrasados, muito atrasados na escola ética, de uma forma geral, com relação ao efeito prático dessa utilização. Porque ainda nós estamos vivendo um paradigma que é mecanicista, onde o médico só olha para o motivo principal da dor, e depois o resto fica aqui. Obrigado. O comentário do Dr. Emanuele... É só que eu fiz muito bem citado, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, do Eduardo, da Adriana, do César, do César e do César e do César e do César. Só que aqui, até o que a gente fica visual, eu acho que o que a gente fica da educação é muito mais complexo que o que a gente... Claro, a gente aborda isso no dia a dia, mas é também, por exemplo, a gente falar sobre ideologia, do momento de ideologia. E não pode pensar na cadeia de psicologia, ideologia, porque a gente vai estudar então como é que o ultrassoma, o que a gente encontra, então os outros golpes, o que a gente encontra, quando eles conhecem de novo, é uma imagem de lembrar, é muito difícil. Então, quando falarem de vacina baseada em clínicas, muito simples de neurológica, eu vou falar de ideologia, sobre controle de ideias, evadratórias, etc. Então, eu não penso a ele de ter uma cadeia de epidemiologia, de estatística, que ele compreende a minha consciência. Eu digo, o meu apoio da construção de arte, que falam, muitas vezes, quando se trata, ou um background, metafísica, filosófico, e o entendimento dessa expressão. Por exemplo, nós estamos discutindo isso agora, que estamos impregnados com o que se chama de científico. O científico materialista é um sistema de cremos, e um sistema de cremos, e um sistema de confundir com o conceito de cremos. Mas não é nosso. O científico materialista faz um transporte metafísico pela redução da matéria, que a gente sabia bem como era, com as notificações do que se chama até, contado ainda em termos atômicos, do ciclo de morte, do futuro, do ciclo de política. Explicaria a realidade última. A gente sabe que a realidade última, conforme o Manuel Cândido fala, a física da natureza, não é com a insinência que ela defende de ciência da nossa construção científica. Porque a gente chama de objetividade que a realidade não passa de indústria de ciência. E sempre passa o nosso espírito sensorial. E esse ciclo materialista é aquele critério que tende a mente, naquele patrão chamou, no momento da retina, e o paciente, e o paciente, da caverna. O que é essa caverna? A gente só percebe a realidade através dos sentidos realmente rudimentais. Como a visão, por exemplo, que entre o paciente e o paciente na noite, que é a conversa de onda da nossa vida. Eu não enxergo rádio-presência, micro-ondas, rádio-concórdias, não enxergo nada. As pessoas não enxergo da realidade deles. Eu defendo, então, de um ciclo sensorial que limita a uma escola epistemológica onde temos que é o indivíduo. Então, se considera toda a racionalidade que eu já falei. Como é que eu vou falar isso em um round, quando eu digo isso? Entendeu? Eu nem fui adiante. Eu só estou especialada sobre a filosofia. Eu não falei de homilismo de distância, de homilismo de distância. Eu digo que o cartesiano falava, ah, porque eu sou cartesiano. Descartes falava em Red Corrigan, que é a licença, é a licença. O ego cartesiano, que vivendo, então, ao sério, não acontecia com o outro fenômeno, cartesiano, tem ação, existe um outro modelo, um modelo de verdadeiro, de homérico, que foi na hora do Nobel, que foi na verdade de Melbourne, que foi ensinado psíquica, que pegou um livro muito interessante, chamado de South East Grand, ou seja, a mente como programadora do sério. óbvio, eu não vou tomar conta desse tipo de coisa, mas eu quero dizer assim, aqui não é um round com um residente, um residente, um residente, um residente, um residente, profundo, não é? que vão ver os heranços, a terra, então eu acho muito potente fazer uma cadeira... dois minutos que me cometeu, a terra, de sua última voz, e faz uma pergunta. É um vídeo. Desculpa, pelo avançado da hora, só vamos dar uma dilutada aqui, vou dar uma pergunta aqui na frente, tá? A religiosidade, acho que um fator de retorno, que é um pouco negativo, e a equilibrabilidade, que é um fator de todos os tipos. Mas, também, a coisa que se confunda, a religiosidade é um fator de retorno, que é um fator de retorno, oieuica é uma religiosidade. A nossa espiritualidade, o nosso valor, que é uma religião que você tornava com a religião. E o Dr. que vem dar e o mesmo um médico, uma forma de iniciar a recuperação? Eu expliquei, e uma coisa importante nessa pergunta, que esses são termos que, os médicos, os pesquisadores estão tentando, quando a gente fala em pesquisa médica, a gente tem que tentar chegar a um acordo do que seja determinada variável que a gente está examinando. Então, isso não é do ponto de vista teológico, é do ponto de vista médico de tentar entender essa dimensão do humano. Então, o que eu falei é da religiosidade extrínseca e intrínseca. Extrínseca é quando ela está mais no dogma, no rito, etc. E intrínseca é quando ela está mais na vivência da pessoa. A intrínseca, às vezes, pode realmente sobrepor a questão da espiritualidade, mas não necessariamente. A espiritualidade é uma que ela está mais subjetiva, mais individual. Não é só para esclarecer mais... Pode. Então, a gente diz que existem pessoas extremamente religiosas que estão também muito espiritualizadas e pessoas muito espiritualizadas que não têm religião. Há pessoas agnósticas, que possam, que não se considerem atores, que têm uma atitude perante a vida espiritualizada. A espiritualidade se assemelha muito ao humanismo, ao humanismo secular. virtudes, valores, propósitos, significado. Busca um significado maior, além da individualidade pessoal. Doutor Cícero? Há inúmeras abordagens de meditação, todas elas, judistas, endodista, cristã, treinam foco mental, foco atencional. E todas elas estimulam uma percepção generosa, uma atitude de generosidade para qualquer movimento interno de emoção, de sentimentos. É um olhar sem julgar. É um olhar sem condenar. É um olhar com aceitação, com autorespeito, com autoternura, com autoconsideração. A gente não nega nada. A raiva que está aqui, ela está ali. O ódio que está aqui, ele está aqui. O amor que está aqui, ele está aqui. E eu posso escolher a melhor expressão que eu quero dar para a minha vida. É esse, o amadurecimento do processo meditativo e da oração, que capacita o indivíduo, então, a gerenciar melhor essas emoções que eu quero fazer escolhas em termos de ações e o outro. Quero agradecer ao querido Dr. Eduardo Tridati, que me apoiou com muita generosidade. Eu fui creio que sou paciente dele. Mas quero parabenizar ao Conselho Regional de Medicina, vocês aí reunidos, é inédito. Na minha caminhada na universidade, no clima acadêmico, do Cristão Pedro, do Cristão Pedro aqui, não imaginava que fosse benéfica, algo nesse momento agora. Cumprimento ao Dr. Eduardo, aos demais membros do Conselho. E quero dizer que, há dez anos atrás, quando eu fazia bioética e espiritualidade com a pessoa gondinho do Instituto Clínico, esse tema já chegou a alguns núcleos acadêmicos. Mas há ainda um preconceito acadêmico. é natural. Na faculdade de educação, da qual eu faço parte, o NIET, que é o Núcleo de Interdisciplinaridade de Estudos sobre Espiritualidade, há mais de vinte anos que funciona. criou-se uma disciplina na faculdade de educação, espiritualidade e educação. Então, está havendo uma emergência gradativa gradativa e que cada vez mais se acentua. Parabéns a todos vocês. Não vou fazer uma palestra. nós vamos continuar essa caminhada. É dar um exemplo. O preconceito acadêmico é muito grande ainda. Fala-se em budismo, fala-se em hinduísmo. Quando eu defendi a tese, a tese espírita, a primeira no Rio Grande do Sul e a segunda no Brasil, foi uma coisa aberrante, inédita. Então, nós temos que romper essa fronteira que lentamente está se derruindo. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado pelo convite que o senhor me fez para comparecer a essa perdulha muito agradável. A todos vocês, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Só um comentário aí de seu nome, que os neurônios não param de crescer. Só preciso ser uma... Pergunta para o André. Fala. Oi, boa noite. Meu nome é Carolina. Sou residente PDT da CUC. E me formei no clínico por metade do ano passado. Oi, mãe. E como eu estava falando do ensino médio, achei que fosse relevante a opinião de uma acadêmica do ensino médio e da acadêmica do ensino médio e da acadêmica do ensino médio. E a importância é que está tendo espaço nas universidades para esse tema. Porque é muito falado fora da universidade de ensino médio e do ensino médio e do ensino médio. Mas, na experiência de estudante, eu me lembro das aulas de semiologia, né? E que a gente era cobrado de estudos, né? Se eu deu uma análise perfeita, eu ainda me fiz com menos de 20 minutos, senão eu ia ganhar a T. A gente me perguntava a posição do paciente, porque se ele trabalha com tinta, pode ser dança tal. Se trabalha com ave, pode ser dança tal. Mas nunca me comprou um dos itens, né? E a gente sabe que é necessário a gente perguntar qual é a religião do paciente. Passei a faculdade inteira sem isso ser exigido comigo em nenhum momento. E quando era comentado, eram discussões de casos bioéticos, né? Então, quando a gente fundou a Liga de Medicina e Espiritualidade na URGS, há uns 4 anos atrás, foi quase impossível achar professor que quisesse adressar esse tema, né? Porque as ligas precisam de um professor e tudo bem. E o que queriam era abrir para antropologia e medicina. Mas, se a gente poderia abordar na surgida a espiritualidade, né? Mas, eu acho que ficar aqui no título da Liga. E o Dr. Emílio Moriguchi, então, do Departamento de Medicina e Interna em Geriatria, nos deu o nome dele, porque a gente conseguiu fazer isso. Então, muito obrigada por ter entregar isso e isso. E só vou ressaltar que a gente está conversando, né? A verdade, que temos na minha academia, mas os caminhos estão sendo feitos que são feitos para os funcionários e os funcionários de que hoje existem. Eles participaram mais um dos funcionários? Uma noite? Uma noite? Eu sou advogado, católico, partidão, católico, partidão, sou advogado. Eu vou falar a faculdade, que eu vou enfrentar um grande combate. Os atendentes, estudantes da Universidade, não têm nenhum contrato de ser funcionado. Segundo, em 20 anos, há 20 anos, eu só estava trabalhando na parte. Em cima dela, eu compro a organização que eu tenho um novo lixo de saúde e sexualidade, de acordo com a literatura do artigo. Terceiro, religião e sexualidade tem definido que vai mais antes. Como eu tenho, que eu quero saber a pouco, e entrando no centro e no interdista, é tudo o corpo que eu tenho. Os filhos são muito inteligentes e muito gerais. Então, por uma hora, tem isso. Tem isso no fim. Que espiritualidade se nasce com ela? A religião se aditiva. Isso aqui é o mesmo. Muito obrigado. Eu sou médica há 46 anos, homeopata há 35 anos. E estou vendo agora que esse abrir de olhar para os filhos de verdade, que talvez a homeopatia consiga se desenvolver e ter o apoio dos nossos colegas. E nós estamos sempre muito criticados. Vânimo, há de 8 anos atrás, para lá do espírito aniliano. Né? Que nossos filhos livres e sadios podem levar a servir os nossos altos filhos da edição. Nós trabalhamos com a energia de sal. E, para nós, o paciente conta toda a vida. Eu tenho a utilidade do meu paciente. Deve me dar 5% de cirúrgica e de resolutora, eu estou fozinha. E eu não avaliei a paciente aqui. Esse paciente não está sozinha, está sem ele. E, até hoje, ela me agradece ao Espírito e à calma. Então, assim, a homeopatia sempre ensinou a aula de espiritualidade, a do Deus e o Deus. Então, agora, a gente consiga conviver a cintura toda da espiritualidade, para nós ajudamos o nosso paciente com isso e poder, cada vez, ajudar mais. Obrigada. Aplausos Aplausos Além disso, os colegas estão aproveitando sua deixa. Agora, no dia 26, vamos ter um evento sobre um tema mais habitual, né? Então, um colegas sobre emergência, um consultório médico, para os colegas, dermatologistas e não-frazários. Então, tem que ter esse evento. E, para a sociedade em geral, até acompanhar esse evento que estamos organizando. Em novembro, acompanhe nossos eventos sociais que vamos divulgar no próximo evento. E todos os colegas da advogada, a Caim aqui, o Segredo do AB, agradeço a presença de todos. E, ao general, amigo da Secretaria de Segurança, são todos convidados para os nossos eventos aqui, porque nós não somos um órgão de classe. Aqui é um órgão de certeza abomentível. Sendo assim, todos convidados. E, uma das coisas, pegando só um conceito hipocrático, minha colega Alcina, doutora Anaí, também doutora, é que, infelizmente, eu acho que na medicina, inclusive daí eu me incluo, nós estamos esquecendo que a questão que é o nosso objetivo. Não é curar o paciente, é curar sempre o que se fica, né? Mas é cuidar sempre. E isso me prometia muito a nós médicos, quando nós não conseguimos curar os pacientes. Nós, eu e o Dr. Fabiano, constantemente, todos os dias passamos por esses desafios. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Agradeço para a Anaí, que é um prazer que tenha esse presente do Premer. Dr. Fabiano, que é o secretário da mediação, do secretário da economia. Muito obrigado. E sabe que o Premer está em porta aberta para as sugestões desse ano. Muito obrigado. Obrigado.